Pra que me olhar assim Se você sabe que é não Não brinca Já comecei perdendo o jogo Eu não sei jogar e Me jogar pra quê? Pra que ser Tão bonita assim Se jogar pra quê? Não deve, não pode Não se cutucar Cobra com vara Curta E escuta Tudo isso pra quê? Atenta Aparência Pra que? Pra que me olhar assim Se você sabe que é não Não brinca Já comecei Já comecei perdendo o jogo Eu não sei Eu não sei jogar e Eu não sei Se você sabe que é não Qualquer gota de amor afoga Faço um oceano Faço um oceano Dentro Qualquer gota de amor afoga Faço um oceano Dentro Qualquer gota de amor afoga Faço um oceano Dentro Qualquer gota de amor afoga Eu não sei 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 Legenda Adriana Zanotto